Deus enviou Jesus, seu Filho E seu amor, perdão nos dá Na cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque vivo está o amanhã em pleno Sim, vivo está Não temerei Pois eu nem sei Querer ter o meu futuro E a vida agora pela Cristo me prestar Um dia iré passar o rio Vem ser a morte sem temor Morrer pra mim Será vitória Vem ser a glória de Jesus Deus salvador Porque vivo está o amanhã em pleno Se vivo está Não temerei Pois eu nem sei Pois eu nem sei Querer ter o meu mundo Tudo E a vida agora pela Cristo me prestar O amanhã em pleno O amanhã em pleno O amanhã em pleno O amanhã em pleno